Olha, nós agora de manhã estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ouvindo as autoridades locais, ouvimos os representantes da Superintendência da Polícia Federal, o juiz da vara de família, ouvimos o presidente da OAB, a seccional da OAB, o Conselho da Criança e do Adolescente, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Educação do Estado, e vamos dar continuidade ouvindo também deputados estaduais, e fizemos isso para sistematizar a situação da violência aqui no Estado de Roraima, possui as condições muito específicas, Roraima não é um Estado marcado pelo, do ponto de vista do conjunto do Brasil, não é o destaque no maior índice de violência, mas no entanto o seu destaque está no aumento da violência entre jovens nos últimos 10 anos, o crescimento da violência entre os jovens de 16 a 17 anos, nos últimos 10 anos, de 2003 a 2013, chega a 300% nessa região, e por isso a CPI veio até o local para ouvindo essas autoridades, esses representantes da sociedade, também falou o presidente da Associação de Moradores de Bairro da cidade de Boa Vista, nós temos a ideia de qual a razão, qual a motivação do crescimento com um índice tão maior que a média nacional aqui em Roraima.